Equações modulares. Vem comigo! Para resolver uma equação modular, temos que relembrar que, módulo ou valor absoluto, existem duas possíveis soluções. Então, para essa, nós temos x mais 2 igual a 5 ou x mais 2 igual a menos 5. Então, uma positiva e outra negativa. Agora, é só resolver. Então, nós temos x igual a 5 menos 2, que vai dar 3. Então, é a primeira solução. E aí, vamos para a segunda. Então, x mais 2 igual a menos 5 menos 2. E aqui, nós temos x igual a menos 7. No segundo exemplo, o mesmo processo. Então, 3x menos 5 igual a 1 ou 3x menos 5 igual a menos 1. Aí, temos 3x igual a 1 mais 5, 3x igual a 6, x igual a 6 terços. Dessa divisão, nós temos 2. Então, x igual a 2. E a outra solução fica 3x igual a menos 1 mais 5, 3x igual a 4, x igual a 4 terços. No último exemplo, temos módulo de x mais 4 igual a menos 3. Por definição de módulo, não existe igualdade com valor negativo. Então, o conjunto solução é vazio. Se você gostou, segue para mais dicas.